Ó, vou soltar. O meu colombo ia fazer tudo em boa, eu queria. Nossa, não. Faz isso. Faz. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Filma lá, mamãe, olha lá. Tô filmando, cadê a bicha? Não, não, não. Bicha é ruim. Não mata não, não mata não. Bicha que vai ali, ele vai embora. Aqui. Não mata não, não mata não. Bicha. Não mata não é. Não mata não, não mata não. Não mata não, não mata. Olha que legal. Viu? Cuar que entrega, viu. e aí e aí eu acho que não manda a minha cara de taxunca e aí 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 cadê já perdeu ela agora e aí e aí